Oi gente, eu aí de volta, eu e a Mel, e eu vim aqui pra falar pra vocês, pra continuar se inscrevendo, o último vídeo teve uma grande proporção aí, e vamos que vamos, já chegamos aí a 100 mil visualizações no canal, né gente, cada vídeo um pouco, a gente juntou 100 mil, e nós estamos aí, continua se inscrevendo, aquele beijo pra quem tá chegando, pros que estão aí, para aqueles que estão aí me seguindo há mais tempo, continua seguindo, tá? Aí hoje eu vim dar mais uma dica para vocês, vocês gostaram da dica, né, eu vim trazer mais uma dica para vocês, hoje aconteceu, né gente, um probleminha aqui em casa, que eu fui ligar o forno, né, aí a válvula do fogão, essa válvula que a gente liga o botijão aqui, tá vendo? A gente liga, ela quebrou, gente, e aí saiu aquele monte de gás, vocês precisam de ver o susto que eu levei, mas assim, graças aos primeiros socorros que eu tenho curso de brigadista, né, eu consegui arrancar todo o registro, né, do botijão, aí eu consegui saber que dentro do botijão tem uma válvula que veda o botijão, que não deixa sair mais gases, e se eu não arrancasse o registro, o gás ia começar a sair desesperadamente como começou, e eu entrei em desespero, então assim, eu fiz o curso de brigadista, eu aprendi várias coisas, é muito bom a gente estar aprendendo as coisas, tá gente, para a gente estar no dia a dia, evitando acidente doméstico em casa, e outra coisa que eu aprendi, em casa de incêndio, você estiver dentro de um prédio, você nunca sobe escada, e nunca pega elevador, você tem que descer as escadas, e parar o elevador lá no primeiro andar, tem que colocar um balde, ou alguma coisa, para o elevador não subir, porque a primeira coisa a ser desligada em um incêndio, são as luzes, energia elétrica, então se você pega o elevador, aí você fica presa, né, dentro do elevador. A Mel tá meia tímida hoje, mas é que ela tá com a barriguinha cheia, esse aqui é impasse, a Mel, vai. Então, eu quero dizer para vocês, que tudo aquilo que a gente aprende, a Nica tá chegando aqui, querendo participar, aqui, é todo mundo que quer ser celebridade, esqueci, a Mel quer ser celebridade, a Nica quer participar, por isso que a Mel queria sair. Mas aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, é tudo que a gente aprende, é muito bom, porque a gente usa no dia a dia, né, gente? Igual hoje, eu passei esse susto, eu não sabia como fazer, mas assim, infelizmente, né, deu, felizmente, deu tudo certo, eu arranquei lá a válvula e tirei o registro do botijão e ele acabou vedando. E eu quero falar para vocês o seguinte, se você tiver dúvida, quiser me perguntar aqui no canal, pode perguntar, se eu soube, responder ou responde, tá? Aquele beijo, aquele abraço, continua se inscrevendo, vai me errar do pancadão. E eu estou aqui felizíssima, num belo sábado, trazendo para vocês essa alegria gostosa, depois de um susto que eu passei. Aquele beijo, para a lenda do pancadão, essa é a Nica, tchau!